Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal, e hoje gurizada para mais um RTC aqui do COD AW gurizada Vamos dar uma olhada como é que a gente termina nossas classes aí, nossa classe de bala, só dar uma olhada, eu vou tirar aqui o empunhador dessa cara, eita, calma que eu fiz, bota o coronha, e eu quero colocar o silenciador aqui meu garoto, boa, agora que a gente vai, vamos ver o que liberou aqui, eita não quero botar isso não cara, aqui não liberou nada, aqui liberou essa paradinha aqui no último episódio, Deixa eu ver que arma que liberou aqui também, que arma tinha que liberar do que nem me lembro, mas enfim, vamos embora gurizada, deixa eu ver se tem classe de S1000, tem a classe de S1000 aqui também, então vamos embora, vou dar um corte aqui, vou procurar a partida, caso eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí, voltamos aqui gurizada, consegui achar a partida aí, eu botei Mospit, caiu aí baixa confirmada na Detroit, vamos lá véi, que a gente consegue arrumar aqui Galera, no último episódio que eu postei do RTC do AW, véi, alguns comentários aí, alguns comentaram que não era pra me trazer AW e tal, mas galera, eu acho bem injusto, seria injusto a minha parte não trazer, pelo fato de que tem galera que tá assistindo a série, tá ligado? Então, eu quero terminar ela aqui, a gente já tá perto do final, vai até o level 50, a gente já tá no 40, então acho meio injusto da minha parte, se não trouxer, deixa eu só botar os caras aqui, Não está perdendo, véi, isso é louco, cachoeira, primeira vez que eu estou jogando Domination no COD AW, cara, olha o cara lá, ai, eu tô um pouco longe da TV, tá meio complicado, chega mais perto aqui, longe da TV, não consigo jogar, véi, tá entrando os caras, deixa eu botar aqui, Partida de TDM normal, demorou pra achar e não achou, tentei botar Mospit e achou, cara, primeiro evento mesmo que eu tô jogando baixo confirmado, cara, só costumo jogar 10 deathmatch, já matei o primeiro vagabundo aqui, tem um cara aqui que eu tô ligado, cadê o cara que tava aqui, maluco, ó o cara ali, já foi pro saco, tem cara aqui, ó o cara aqui, morre, boa, vamos tentar pegar nossos streak aí, tem um cara que vai aparecer ali, Tem dois, sai, foge, salva aí, cara, salva eu aí, ó o cara aqui, matei, boa moleque, calma, calma, vamos, calma, ó o cara aqui, mata não, mata não, boa, boa, matei, foge, 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 tão perto do nosso streak, calma, 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 cadê o cara aqui, passou de level ali, não sei, pra você que tinha liberado do streak, cadê o cara, velho, um cara pulando por aqui, cara, Vamos lá, vamos tentar virar daqui, é meio impossível, mas vai que eu tinha liberado, ah, nas costas, eu sabia que tinha um nas costas, velho, olha o cara tava camperando, eu sabia que tinha um meliante nas costas, vai matar, matar de graça, matei, galera, um cara perguntou aí dica de como mirar melhor no AW, cara, a dica é a seguinte, use sensibilidade baixa, cara, use sensibilidade baixa, que tua mira vai melhorar bastante. Fica meio ruim, de tu se movimentar assim, mas, em compensação, a mira fica muito melhor, 7 barra 3, a partir de andamento vai ser foda, vai ser duas, espera que ele vai acabar de pular lá, morre, boa, depois que nós pegar uma no começo, vai ser sucessagem, cara, opa, o cara pulando ali, matei, Fica meio complicado, galera, de jogar com sensibilidade baixa, porque tua movimentação fica mais lenta, tá ligado, pra tu mirar e tal, mas, em compensação, pra mirar é muito melhor. 9 barra 3, primeira partida aí, vou dar um corte, vou esperar começar a segunda, espero que os caras não saiam dessa sala aí, e já volto, guardem aí. Aí, galera, voltamos aí pra segunda partida, agora é um Domination Mappable Lab, eu também não joguei muito Domination no code AW, cara, vamos embora, não sei como é que se, como é, onde é que eu se espaldo do Domination aqui, cara, eu joguei muito pouco AW, Por causa do lag, rapaz, mas, aparentemente, tá muito melhor de se jogar agora, então, vamos lá no Domination, se começar a partida, que ela tá sincronizando, bora lá, fio, começa aí, que eu quero matar Tuto. Esperamos outros jogadores, vamos lá com a nossa balde de novo aqui, conexão tá duas barras, mano, acho que o host foi pra gringo agora. Aí é pra acabar, antes tava quatro barras, mas, não dá nada, vamos lá, duas barras mesmo, não é só eu que tô duas barras, vamos embora, vou começar pegando essa bandeira que tá aqui em cima, vamos lá, cara, não sei jogar Domination, vamos lá, time, representa aí, 200 pontos na nossa bandeira aí sim, hein. Domination é mais fácil de pegar os seus streaks, né, meu garoto. Tem o cara lá, ó, tem o cara ali, véi, ai caralho, os caras tão pegando a B, time, vamos lá, ajuda aí, time. Cadê os caras, véi, pegaram, pegaram, vamos com calma, ó o cara pulando aqui, na elegância, tomou assistência, vamos pegar essa B aí. Aparentemente o Domination tá muito bom de ser jogado, cara, tá dando ponto pra caralho, olha o lag, meu Deus, deixa eu pegar essa bandeira, cara. Ah, não peguei, velho, não, que mentira, eu tava atrás do bagulho já e me matou, cara. Vamos lá, o problema vai ser a conexiónes aqui, cara. Colocou o cara aqui, morre, morreu. Vamos lá com calma, ó o cara passando, correndo ali, passa, 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 te matei, 150 pontos, caralho, o Dominante tá dando muito ponto na W, cara. Que beleza, hein, velho, que beleza mesmo. Dá pra pegar os streaks bem mais fácil aqui, cadê o cara? Mata, véi, mata o cara, véi. Assistência. Vamos lá, ó, o respaldo tá pra cá, tem vagabundo roubando a bandeira ali, cara, tem cara pra cá, filho. Tem cara pra cá, meu filho, ó o cara ali, mata ele, véi. O cara não morre, morreu agora. Caralho, no lag é fudrido, cara, mas agora não é lag do... Ai, não é lag do jogo, tá ligado, é lag da partida mesmo, porque o host tá ruim. Eu tô gravando aqui, é meia-noite, galera, então é meio complicado de achar BR, tá ligado? Tem um cara lá, ó o cara lá, véi. Aparece, filho da puta. Matou meu amigo. Eu tô aqui atrás do Red Glitson porque eu não quero morrer, eu quero pegar meus streaks. Ó o cara lá. Ó o cara lá, morre, morre. Foge, 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 falta 100 pontos. Meu streak, mata não, mata não, mata não. Mata não. Ó o cara vai vir aqui, mata, mata, boa. Peguei meu pé do streak aqui. Vamos lá, vamos na sabedoria. Ó o cara passou correndo lá, vai. Vai, 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 cara. Tem uma gabunda aqui, vamos pegar ele pelas costas. Pelas costas. A bundinha, cadê ele? Cadê o cara, véi? Tô fazendo umas lagadas, galera. Não é da gameplay. É do lag da partida mesmo. Vamos pegar o vagabundo que vai vir aqui que eu tô ligado. Ó o cara ali, ó. Morre. Ó, peguei o bombardeio. Vamos tocar esse bombardeio aonde? Aqui na A. Vamos tocar em cima na A. Vamos lá ir pro outro lado. Tô com o pirandinho em BR. Ó o cara não é que o cara nasceu, véi. Falta 100 pontos, meu Blackbird. Meu Blackbird não, meu Herbert. Falta 75. Vai nascer o cara aqui que eu tô ligado. Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Opa. Vem, parece vagabundo. Parece, parece. Tem ninguém aqui. Vamos lá. Vou tentar vir por aqui, ó. Falta 100 pontinhos, cara. Eu tenho que pegar esse meu streak. Tá pegando a B. Ó. Cadê? Ó o cara ali. Morre, desgraçado. Matei. Peguei o meu primeiro streak aqui. Vamos recarregar. Quanto é que nós tá? 11 barra 1. Cara, se eu pegasse um... Um Nucleistor já tava excelente, véi. Ó o cara nas costas aí, meu filho. Olha só, cara. O cara não morre. Morreu. Piedoso. Piedoso, moleque. Piedoso. Vai, vem rápido, cara. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Boa. O domínio aí já tá delicioso de jogar, cara. Muito ponto. Muito ponto e pá. Olha o cara lá, ó. Ai, mata não. Mata não. Vamos tentar a volta no respawn. Vamos pegar essa B. Olha o cara aqui. Mentira. Mentira, eu já tinha passado. Deixa eu pegar uma 1.000 pra me ruxar um pouco. Vou pegar esse 1.000 aqui pra nós dar umas ruxadas. Já vai acabar o primeiro round. Matei muito pouco, cara. Meu hair bird não... Meu hair bird não... É hair bird. Eu nem sei mais o nome dos streaks no jogo. Não matou quase nada. Ah, velho. Que lag, cara. E fode tudo. Vamos lá. Vou dar uma sushada aqui agora. A gente tá 13 barra 3. Vamos lá. Vai acabar o primeiro round. Tem vagabundo aqui que eu tô ligado. Mete a carinha. Vem, filho. Vem, filho. Cadê o cara, velho? Pode ter. Volta lá. Cadê ele? Tá atrás de nós. Aí o cara pegou aqueles negócios. Sai daqui, velho. Cadê o cara? Tá lá camperando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Esse negócio é muito atrapalha demais. Olha o vagabundo aqui. Matei. Cadê o cara? Olha lá camperando lá. Olha camperando lá. Morre, desgraçado. Me matou. Matar não. A gente tá ganhando pelo menos. Eu não matei nada, cara. 14 barra 4, mano. Esse mapa é muito grande também. É meio complicado de matar. O cara se fodeu. Soltou esse troço aí bem no finalzinho. Olha, minha conexão tá vermelha agora. Tô dizendo. Só que não é problema do jogo, cara. É do host mesmo que tá fudendo nós hoje. Mas vamos embora. Dá pra nós matar assim mesmo. Não é só eu que tô ruim, não. Deixa eu ver. Duas barras agora. Olha, tem vários caras. Duas barras. Mas eu que não entendo que tem aquele BRS. Deve ser BR. Não sei porque a conexão dele tá boa, cara. Vai devagarbundo aqui ou não vai? Vai devagarbundo aqui ou não vai? Vai devagarbundo aqui ou não vai? Vamos lá que eu pego vocês nas costas. Ai, caralho. Não é isso não, filho. Olha, os caras tudo de costinha pra mim aqui. O cara morre. Se não tivesse lag eu tinha matado tudo, velho. Ai, meu Deus. O cara tocou um negócio em mim, cara. O cara é aqui, velho. Ai, ai, ai. O que ele tocou em mim? Vou pegar ele aqui nas costas. Vai, vai. Olha o cara camperando. Vamos pegar essa bandeira aqui, time. Vamos lá. Vai, vai. Boa, moleque. Falta 50 pontos pro meu streak. Vamos lá. Vamos ruxar um pouquinho aqui, moleque. Olha o cara aqui embaixo de nós. Sai daqui, sai daqui. Vamos lá que o bagulho tá frenético. O cara pegou um EV pronadão pra nós ali. Aí sim. Vamos dar a volta no respawn. Vamos dar a volta. Olha o vagabundo aqui, moleque. Cadê o cara? Morre, desgraçado. Peguei meu streak. Agora o lag me fudeu. Que é o cara? Não pegou nem um tiro no cara. Vamos lá. Vamos soltar esse bagulho aqui, velho. Vamos soltar aqui mesmo. Opa, não dá pra soltar aqui. Vamos soltar aqui, ó. Vai. Isso, moleque. Vamos lá. Vamos matar os caras aqui, velho. Vamos matar os caras aqui. Assistência. Ai. Duas assistências. Que isso? Cadê o cara? Solta esse troço neles. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Matei, moleque. Cadê os caras? Vamos pegar essa bandeira aqui, meu filho. Ai, tem um cara nas minhas costas. Tá, não. Não, velho. Vamos lá. Quanto é que nós tá? 19 barra 6. Eu tenho que matar, velho. Preciso matar aqui, cara. Peguei um vagabundo aqui. Mataram. Opa. Ai. Matei. Tem que dar muito tiro. Dá muito tiro. Cadê o cara? Cadê o cara? Vamos lá que eu vou pegar esse negócio também, cara. Vai. Vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer aqui, cara. Vem cá. Cadê tu, meu filho? Ai, tá aqui. Morre. Morre. Matei. Boa. Boa. Não é só eu que tô lagado, cara. Vocês também. Vamos camperar aqui que o cara me viu. O cara me viu. Mata. Matei. 150. Vamos pegar essa bandeira aqui, cara. Vamos pegar essa bandeirinha aqui. O cara vai subir pulando aqui. Opa. Olha o cara aqui. Mata. Boa. Peguei meu streak. Morri. Tá bom. Peguei meu streak. Vai. Bem que esse negócio não tá matando muito, mas... Vamos... Pegamos pelo menos, né? Vamos soltar aqui, ó. Passamos de level. Show da ebola. Aquele negócio vai passar pra cá, então vamos pro outro lado. Cara, eu achei que tá muito rápido o Dominion. Tá acabando muito rápido. Quanto é que nós tá? 23 barra 7. Nossa, o streak até agora não matou nada. Tem que matar a streak. Vamos lá, véi. Mata alguém aí, meu garoto. Vocês viram as travadas monstras que tá dando ali? Não tem ninguém aqui. Por que esse cara tá daquela cor? Opa. Tem um cara lá. Espera aqui. Espera aqui. Corre. Por que esse cara tá assim, véi? É louco. Vamos lá. Os caras tão na B. Na A, aliás. É muito estranho esse Dominion desse jogo. Vamos ver onde fica as bandeiras. Ai. Filha da puta. Cadê ele? Vai. Nossa, véi. Que bugado, cara. Cê é maluco. Cê é maluco. Vamos pegar esses dois da Gabon nas costas aqui. Morre. Morre. Não é possível, cara. Não é possível. Vou não matar esse cara, véi. Bom, gurizada. Gameplay já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like. Favorito pra ajudar a ligação. Do vídeo e do canal. E me deixa um comentário se é desse episódio. Galera, não é minha culpa. Não consegui jogar bem por causa do lag, galera. Infeliz foco em mente. Eu tive que dar mil tiros. Pra matar os caras aqui, véi. Não vou nem... Ah, vou... Não, não vai dar tempo de fazer nada. Vamos tentar matar mais algum vagabundo aqui. Só achei que esse terminator tá acabando muito rápido, cara. Não sei por quê, meu garoto. Ai, caramba. Eu queria subir ali, véi. Vai que dá tempo de matar mais esse cara que tá aqui. Roubaram minha kill. Cadê o vagabundo que eu tinha visto pra cá? Não tem ninguém. Cadê o cara? Faltar um kill. Deixa eu dar final. Final é minha. Final é minha? Bom, matei o cara ali, véi. Tem um supply drop pra nós abrir ali. Que na primeira partida eu tinha liberado. Não tinha visto o que que era. Um supply drops. Ó, final kill do tio Mestre. 26 barra 9. Conexão vermelha. Olha lá. Isso aí é louco, hein, cara. Foi o que deu pra arrumar, né, galera. Foi o que deu pra arrumar. Eu devia ter gravado mais cedo. Só que o problema é que hoje eu não tava muito bem. Aí eu não consegui gravar, tá ligado? Aí eu decidi gravar agora que eu tô um pouquinho melhor, tá? Com dor de cabeça e tal. Então já deixa o seu likezão pra fortalecer o canalzito. A gente passou de level e ganhamos supply drops, cara. Pau de choque. Uma camuflagem, emblema, não tá nem carregando. Cadê de dois? Ó, tem um supply drop lá pra nós liberar. Vamos ver. Ah, eu acho... Pô, no level 40 não ganhava um advance supply drops. Ou no 41? Nem sei mais. Ó, veio uma arma elite, cara. O que que é isso? Ameli. Vamos ver se vai carregar. Ó, é uma 12. 25 minutos de abastecimento rápido se for adicionado o total de abastecimento rápido. Bom, vem uma 12 aqui e não sei o que que é essa arma aqui não, velho. Será que... Deixa eu ver que arma que é essa aqui, cara. Ameli, cara. Que arma que é a Ameli, velho? Deixa eu trocar no lugar desse que é F5 aqui. Ameli. Não tô liberado qualquer Ameli, não. Vamos ver se é um fuzil de assalto. Escopeta. Será que é uma escopeta? Acho que é uma 12 aquela arma lá. Não é, velho. Armas pesadas. Ah, é uma Light Machine Gun. Pô, eu não me lembro dessa Light Machine aqui. Mas beleza, gurizada. Deixa eu só mostrar meu KD pra vocês. Faz tempo que eu não mostro. Vamos até eu dar uma olhada aqui. Ó, nosso KD tá 2 e 8. O nosso KD de vitória tá meio baixo. Porque no começo da série quem acompanhou viu que eu só caí em Timicotocão. E perdia, cara. Mas tá aumentando, galera. Então, no mais, era isso. Vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui!